E aí galera, beleza? E quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E hoje nós temos outra preview de Kickstarter desse jogo maravilhoso que é o Tsukuyumi, que é um euro de controle diária com miniaturas. Então, vale a pena? Não vale a pena? É legal? Não é legal? Será que tem riscos ou não? Então, acompanha aqui a review que a gente vai analisar tudo isso e mais um pouco. Então, sem mais enrolação, já vou me indigar aqui, deixa o likezinho aí na manteiga pra gente, porque isso ajuda o canal. Se não é inscrito, se inscreva! A gente tem sempre muito conteúdo de Kickstarter, etc, então se você gosta disso, acompanha aí o canal. E é isso aí então, galera. Sem enrolar mais, bora lá! Tsukuyumi é um jogo de controle diária e é uma representação da mecânica tão pura quanto você pode encontrar. A vitória é quase exclusivamente derivada das áreas que você tem sob seu controle no final do jogo, com poucas opções adicionais de pontuação. Agora, isso depende em grande parte de qual facção você está jogando. Os sentinelas, por exemplo, ganham o jogo instantaneamente quando eliminam todos os Ones do tabuleiro. Você pode ensinar Tsukuyumi para novatos em um período de tempo razoavelmente curto, provavelmente apenas 10 ou 15 minutos. A estrutura básica da rodada é bastante simples, com a verdadeira complexidade do jogo, vindo da grande assimetria entre as diferentes facções. Cada facção tem sua própria coleção de unidades e com suas próprias estatísticas, custos e outras especificidades. Cada facção também tem um conjunto único de cartas de combate, um objetivo pessoal, que só eles podem alcançar, e uma carta de missão, que é usada somente quando eles estão envolvidos no jogo, mas que cada facção pode alcançar enquanto joga. A maioria das facções também tem um efeito de facção especial, que pode fazer qualquer coisa, desde adicionar modificações às peças no tabuleiro, até permitir que ela jogue em cartas de evento adicionais. Os Boar Lords, por exemplo, tem um efeito de facção que lhes permite terraformar áreas do tabuleiro, fazendo caminhos que somente eles podem cruzar, ou tornar aquelas áreas mais difíceis para facções oponentes controlarem. Cada facção também tem uma habilidade de defesa única, como a habilidade de deslocamento dos Boar Lords. Ela só é ativada quando os Boar Lords estão sendo atacados, mas permite que eles movam as unidades inimigas envolvidas naquela luta para longe da área em que a batalha ocorreu. Tsukuyumi pode ser jogada em apenas 3 ou até 5 rodadas, dependendo de quanto tempo você quer que o jogo dure. Cada rodada começa com cada jogador que saca uma das 6 cartas de ação distribuídas no início do jogo, e depois passa as cartas para os jogadores à sua esquerda. Aquela única carta determinará quais ações o jogador toma, em ordem de iniciativa, nas próximas 4 etapas do jogo, etapa branca, etapa azul, etapa verde e etapa vermelha. No final da etapa vermelha, os jogadores marcarão a rodada, e, em seguida, voltarão a sacar uma das 5 cartas que receberão do vizinho. O jogo continua desta maneira durante a duração do jogo, e então a pontuação final acontecerá. Vamos dar uma olhada em algumas das cartas de ação disponíveis, para explicar melhor como uma rodada avança. As 3 cartas na tela são uma boa representação do que estará disponível durante o jogo. A primeira carta é como as costas de cada carta de ação, e ela tem as opções disponíveis para que você faça na fase branca. Do outro lado das cartas estão as ações que você realizará nas fases azul, verde e vermelho, dependendo da carta que você escolher. As ações são tomadas nas fases, então o primeiro jogador na iniciativa tomará suas ações na fase branca, depois o segundo, etc. Assim que todas as ações brancas forem realizadas, o primeiro jogador da ordem de iniciativa tomará suas ações na fase azul, e assim por diante. Você pode tomar o máximo ou o mínimo de uma ação que escolher, por isso, mesmo que uma carta diga mova cada uma de suas unidades para até uma área, você pode optar por não mover alguma de suas unidades. A carta final, na foto acima, é uma raridade para o jogo. Na medida em que você está perdendo suas ações em certas áreas, a fim de obter uma ação muito maior em uma outra área. Neste caso, você renuncia as ações na fase azul e vermelha para produzir muitas unidades na fase verde. Se você decidiu jogar essa carta, simplesmente pule as suas fases de ação azul e vermelha. Se você selecionou a segunda carta, nós veremos quais ações você tomará durante a sua fase azul, mover seu marcador de iniciativa e utilizar sua habilidade de facção. Como já discutimos, o que você faz com sua habilidade de facção é determinado por qual facção você está jogando. Quando todos os jogadores realizarem suas ações azuis, você passará para as ações verde, onde você produzirá unidades até o valor 2, e, em seguida, colocaria 2 Oni. Oni são os bandidos e inimigos de todos os jogadores, e suas ações são obrigatórias. Ao eliminar Oni, você pode impedir que seus inimigos se movam no tabuleiro ou removam áreas em que eles controlam. Por fim, durante a fase vermelha, você poderá mover todas as suas unidades, uma área e tomar 3 ações de combate. O movimento deve vir antes das ações de combate, mas o que você pode fazer com as ações de combate também é um pouco dependente de qual facção você está jogando. Combate em Tsukuyumi não é apenas sobre a destruição de seus inimigos. Afinal de contas, é um jogo de controle diária, e lutar nem sempre é do seu interesse. Cada facção tem seu próprio conjunto de cartas de combate. Então, quando você toma uma ação de combate, você decide qual carta você quer usar. Você entrega aquela carta ao jogador que você está atacando, e ele selecionará uma resposta para aquela carta. Essa explicação é melhor feita com ajuda visual, então vamos dar uma olhada em alguma das cartas de combate. A primeira carta é uma carta de aniquilação, o que significa que o atacante está tentando danificar seus oponentes naquela área. A segunda carta é uma carta de conquista, então, ao jogá-la, o atacante poderá assumir o controle de uma área, supondo que tenha unidades com valor de conquista combinado maior ou igual às unidades do seu inimigo. Mas digamos que o atacante queira eliminar algumas unidades inimigas importantes, então ele joga a carta Aniquilar. O atacante entrega a carta ao jogador que está sendo atacado, e este seleciona uma das quatro respostas impressas na carta. O coração e o escudo são habilidades defensivas exclusivas de cada facção, então se o defensor escolher, ele pode ativar essas habilidades em resposta a essa carta. Ou ele pode escolher Counter Strike, causando metade do dano de suas unidades. Já que esta é uma carta de combate Dark Seed, uma das respostas é chamada Crush the Bugs, que obriga o atacante a remover duas unidades de Dark Seed que participaram neste ataque. Isso geralmente não é uma grande preocupação para Dark Seed, que normalmente enche o tabuleiro com muitas unidades fracas. Destruir duas dessas unidades não seria uma perda considerável para ele. Isso é tudo que você precisa saber para entender como jogar um jogo de Tsukuyumi. Os jogadores jogam de três a cinco rodadas, em que cada rodada saca-se uma carta que determina o que eles fazem durante as quatro fases dessa rodada. Embora existam várias maneiras de ganhar pontos de vitória, de longe o mais potente é o controle de área no final do jogo. O resto do jogo vem de aprender os meandros de cada facção, e isso não é fácil de fazer. A versão básica tem quatro facções de complexidade variada, com cada facção tendo diferentes cartas de combate, poderes únicos, unidades e até mesmo habilidades especiais. Então cá nós temos Tsukuyumi Full Moon Down, esse que é um relançamento por uma outra empresa, que está agora no Kickstarter. A campanha já arrecadou 350 mil dólares com mais de 2.300 colaboradores e ainda tem 11 dias para ir. O alvo era 150 mil, então mais do que passou, estourou o limite, o mínimo necessário. E a campanha é considerada um sucesso. Vale a pena? Não vale? Vamos ver. Então, mecânicas do jogo. Jogo de tabuleiro modular, controle de área, draft de cartas, combate por cartas e poderes assimétricos. Vamos dar uma olhadinha nos níveis de Pledge. Tem bastante nível, mas tem dois que interessam vocês, que interessam a gente aqui. O que tem pra gente que está vindo da primeira campanha, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Mas pra gente, o que importa é esse daqui. O Pledge de 99 em português, que ele tem em português e é Brasil Friendly. Então, ele vai vir pela Meeple BR, se eu não me engano. Então, é 99 dólares, que é aproximadamente 383 reais ou 88 euros. E, olha lá, o frete será adicionado após a campanha no Pledge Manager. E vem o jogo base em português, mais os stretch goals relevantes. Então, tudo isso por 383 reais ou 99 dólares. E daí, aqui embaixo, você tem o Pledge de 149, que é aqui, que vem o jogo base, mais a expansão em português. Que é o Pledge All In, que eles chamam. Não, não é o All In, é o Pledge, o base mais a expansão. Porque acho que tem mais coisinha que você pode comprar, mais é Dom. E que sai 149 dólares ou 577 reais. E que ele vai vir daí o jogo, vai vir a expansão Moonfall, também em português. E acho que tem outro nível, né? Que interessa a gente aqui, é o Wall In. Em português, que aí é entrar com bola e tudo, né? Que vai vir o jogo, os stretch goals, uma expansão, vem esse Rise of the Moon Princess, Double-Sided Playmat. Vem tudo, tudo. Então, esse sai 964 reais. E também em português. Inclusive, os materiais das expansões são todos em português. Então, isso é bem legal. A campanha, ela vai até dia 12 de abril, 7 horas do horário de Brasília. Aqui tá o meu horário local aqui, mas é 7 horas do horário de Brasília. A questão do envio, shipping, nós temos aqui... A gente desce aqui pra baixo. Tá? Pessoal de Portugal, dependendo do nível de pledge. Então, o nível mais simples é 30 dólares, o nível mais caro é 85, o nível intermediário é 50. Que dá... Aliás, esse é o pessoal do Brasil, né? De Portugal é de 26 euros a 37 euros, dependendo do nível. O pessoal do Brasil, notícia excelente, excelente mesmo, porque a Mipo BR vai trazer pro Brasil e já vai vir incluindo... E não vai ter taxa ofendegar, etc, né? Então, o preço do pledge mais o preço do frete já inclui impostos. Então, não vai ter nada a ser adicionado. E quais são os preços? É de 116 reais pro frete do jogo básico até 329 pro frete de all-in, né? Que vem tudo. E... De novo, né? Olha lá, vai ser trazido pela Mipo BR. E tem até um linkzinho aqui pra você clicar aqui. Ó. No próprio site da Mipo BR. Mostrando o jogo e explicando como é que vai ser feito o frete, como é que vai ser trazido. Então, bem legal. Bem legal mesmo, uma iniciativa maravilhosa. É... Realmente muito legal vir aqui e ver um Kickstarter de nível internacional, etc. Os caras estão começando a trazer, fazer parcerias no Brasil pra trazer. Porque o Brasil... A gente tem esse complexo, às vezes, de... Ah, não, país... Tem tanto país mais desenvolvido, etc. Mas o Brasil tem um poder econômico muito alto. E é um hobby que tá crescendo bastante no Brasil. Então, não é uma surpresa nenhuma que, na verdade, as empresas estão querendo entrar com força no mercado brasileiro. Isso é muito legal. Total estimado, só o jogo base, 499 reais. Já incluindo frete, já incluindo impostos. Então, bem legal. É barato? É caro? Vamos ver, então, o que que vem no jogo. Então... Um jogo de uma arte muito legal. Ele tá agora com miniaturas, né? Ele foi lançado originalmente sem miniaturas. E com miniatura, claro, o jogo vai lá pra cima, né? É estratosférico. A presença de mesa do jogo, né? E olha só. Tiles modulares. E aqui vem tudo que vem, né? Tile da lua. Um monte de tile. Então, rejogabilidade teórica é incrível do jogo. Token que não acaba mais. E aí as unidades. De cada time, né? Vem o Cyber Samurai. Os Board Lords. Os Nomad Darkseed. Que são os Insetão. E os Oni. Que são os inimigos neutros, né? Aí no Play de Full Moon. Ainda você ganha essa expansãozinho. After the Moonfall. Que daí vai vir esses Jade Sentinel. Raça extra, né? Children of the Lion. Camp Group. Sei lá que merda é essa. Os nazistas. Os nazistas. E o Pledge All In. Que ainda vem mais coisa ainda. Vem o Match. Que acho que é de Neoprene. Ou sei lá. Pode ser de papelão. Não sei. E mais raças, né? Fireborn. Lords of the Lost Sea. E aí entra nos Stretch Go. Então, vem muita raça. E lembrando, né? Da descrição. Elas são inteiramente diferentes. Então, vem uma raça nova. Não é só uma apimentadinha. Eu deixei um pote de sucrilhos aqui. E ele tá assim. Eu quero esse negócio aí. É isso aí. Então, isso é o que vem na caixa. Bastante miniaturinha. Não dá pra ver muita qualidade das miniaturas, né? Não dá pra julgar. A Grey Fox, ela tem alguma experiência com miniatura. Mas também não é nada assim. Ó, nossa. Como esses caras fazem miniatura decente. Então, assim. Rui, ruim não vai ser. Mas também acho que não vai ser com Minior Not. Vai ser... Minha... Meu palpite é que vai ser aquelas miniaturas mais intermediárias. Que nem, por exemplo, se você pegar aqui nos vídeos aqui do canal. Eu diria que elas vão ser bem parecidas com as do... Ah, 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 tá ali atrás de mim. Heroes of Land, Air and Sea. Que eram miniaturas decentes, mas nada... Oh, muito boas. Né? Mas imagino que vai ser bem legal. Imagino que vai ser legalzinho, assim. E coloridas, né? Pra ajudar aí a diferenciar no mapa. E... Por que apoiar, então? Qual que é a prerrogativa? Por que você deve apoiar o Kickstarter? O que eles dizem? É mais pela questão dos exclusivos. Se você ver, tem bastante coisinha, assim, que é exclusiva. Que só vai sair por meio do Kickstarter, né? Ela não vai... Eles não vão estar disponíveis depois. Então, por exemplo, o Double-Sided Playmat é exclusivo. Olha só. Tem bastante coisinha. Algumas unidades exclusivas. Então, essa seria a prerrogativa. Por que apoiar o Kickstarter? A questão de preço... Tch... A questão de preço... Não sei. Difícil dizer. Provavelmente você vai acabar achando um pouquinho mais barato depois. Apesar de que, por conta que... No caso aí, pro pessoal do Brasil. Por conta de que... Eles já vão trazer pro Brasil diretamente. Então, já vai estar livre de imposto, etc. Não vai estar... Vai ser difícil achar mais barato que isso. Pelo menos... Num futuro não tão distante. E vamos papear, então. Vamos papear. Então, é o seguinte. Produtores. É importante ressaltar que essa é a segunda edição do jogo. O jogo foi originalmente lançado no Kickstarter em setembro de 2017 pela King Raccoon Games. O projeto arrecadou 109 mil euros de mais de mil colaboradores. A entrega aconteceu com quase um ano de atraso, no fim de 2018. Mas aconteceu sem muitos problemas. Foi entregue. Recentemente, eles anunciaram que, por serem um estúdio bem pequeno, eles não têm muito como se sustentar. E eles precisavam vender mais ou a galera iria ter que abandonar a vida de designer. Eu li o e-mail deles lá. Eu escutei na minha mente um violininho lá. Bem triste. Nisso, eles fizeram, então, uma parceria com a Gray Fox Games. Que é a mesma empresa do Deception, do Champions of Midgard, The Rivers of Midgard. Pra lançar versão do jogo com miniaturas. E vale notar que a versão original do jogo não possui miniaturas. As unidades eram standees. E como todo Kickstarter com miniatura tem uma chance maior de sucesso, eles resolveram apostar ali. E já é um dos Kickstarters de maior sucesso da Gray Fox. Importante dizer que a Gray Fox não tem muita experiência com miniatura. Eles têm alguns jogos com algumas miniaturas, tipo War of the Worlds. Mas não é o forte deles. Então não espere miniaturas do nível de Kumin or Not. Se você tá aqui pelas miniaturas, então fica aí o alerta. Isso também indica, né, que podem haver atrasos. Já que eles não têm tanta experiência com jogos com tantas miniaturas como Tsukuyumi. Porque você viu ali que tá uma caralhada de miniatura. Agora, eles têm, sim, ampla experiência com o Kickstarter. Então, dizer assim que, ó, não, vai dar merda? Não, não vai dar merda. Pode rolar uns atrasos por causa de fábrica, por conta deles ainda não manjar tanto de como fazer as miniaturas. Pode ser que sim. Mas dizer assim que é um Kickstarter de risco de forma alguma. A Grey Fox é uma empresa consolidada aí no mercado e tem um monte de Kickstarter já sob o cinturão. Com relação a reviews e conteúdo, bem, o jogo é uma reedição com miniaturas. Então existe material disponível, existem reviews, existem gameplays, existem bastante material disponível aí na internet, YouTube. E tudo mais. O jogo em si, ele é top 16% do BGG, com nota média de 8.4. O que é bastante impressionante, dado que ele veio de um Kickstarter relativamente pequeno. Então, é um ótimo sinal. E o pessoal fala, assim, que pra quem gosta de Blood Rage e Chaos in the Old World, esse jogo, ele cai na mesma categoria. Então, ele é um jogo, assim, euro, mas fortemente temático. Então, isso é uma coisa bem legal. E que é sempre bem-vindo, né? De novo, tem bastante conteúdo disponível pra você aí em casa ver se gosta ou não. Vídeos, reviews, o manual dele tá disponível na íntegra, na internet, então, no próprio site do Kickstarter. Então, acho que dá aí pra você ver e fazer análise por conta própria. Como de praxe, eu coletei aqui alguns prós e contras do que eu vi, né? Das reviews, do que o pessoal fala. Então, prós, cada round você tem uma decisão muito difícil e crucial, né? Que é escolher a carta de ações. E essa é uma das partes, assim, cruciais do jogo. E é muito legal. Você tem as opções de carta, você puxa, o que eu vou fazer? Porque exige um planejamento. Uma vez que você comete com aquela carta, você não pode muito mudar aquilo. Apesar que a carta te dá certa flexibilidade, mas é aquilo. Você escolhe a estratégia e daí você tem só as opções táticas depois. E ele separa muito bem isso e isso é uma coisa muito legal. A assimetria das facções é onde o jogo brilha. Cada jogador vai estar interessado em coisas completamente diferentes, com estratégias distintas, etc. Então, isso é uma das coisas mais legais. Não é que nem... A maioria dos jogos, assim, na verdade, você, apesar de ter facções diferentes, todo mundo tá meio que fazendo a mesma coisa, tentando a mesma coisa. E nesse jogo, não. Cada um tá tentando uma coisa diferente, só que no mapa restrito. Então, o pau fecha, mas... É muito legal. E o jogo é extremamente temático, né? A arte, as unidades, tudo funciona muito bem nesse sentido. Contra, é que o jogo é um jogo bastante propenso a análises parálises. Que é aquele cara que vai pegar as cartas e vai falar Puta merda, e agora? O que eu vou fazer? Dez minutos depois, ele tá lá. Hum... Acho que eu vou nessa. Né? Então, você tem esse tipo de jogador, vai achar um pouquinho mais... É um pouquinho mais complicado você trazer ele pra mesa. Apesar do jogo ter um fim definido pelo número de rounds, não se engane. O jogo é longo. Dificilmente você vai jogar dois em sequência. É um jogo que vai levar aí quatro horas, cinco horas, dependendo do número de jogadores. Então, é um jogo mais evento. Mas que tem muita carne ali pra você até chegar no osso. Então, legal. Com relação à opinião pessoal. Tá? Acho que vale ressaltar uma coisa aqui. O jogo, ele não foi projetado pra miniaturas. E, honestamente, ele não se beneficia do seu uso. Inclusive, os standees, né? No jogo original, eles tinham as estatísticas impressas neles. Então, isso ficava muito prático. Você tá vendo ali as unidades dos inimigos, você tá vendo as estatísticas dela. Com miniatura, não dá pra fazer isso. Então, eles vão fazer o quê? Eles estão pensando em usar um cartão com miniaturas ou alguns símbolos pra ajudar. O que... tem vários jogos que fazem isso. Por exemplo, tem o Rune Wars, que é isso. Você tem o cartão com as estatísticas. Mas isso torna um pouquinho mais difícil pra você acompanhar o que tá acontecendo. Porque você olha a unidade de inimiga ali e você... Porra, o que aquela porra faz? Ah, deixa eu ver seu cartão. Ou, ah, deixa eu dar uma espiada aí. Porque é uma informação aberta. Então, torna menos prático simplesmente pelo luxo de se ter as miniaturas. E sei lá, pra mim isso não é muito legal. É que nem, por exemplo, se você pegar o Eldritch Horror, um jogo maravilhoso, e colocar a miniatura. Não vai ter função algumas miniaturas, que não seja ocupar um espaço tremendo de armazenagem. Então, eu fiquei meio... com essa pegada. Quanto ao produtor original. Achei os caras uns chorões. Mano, o último update da campanha anterior foi pra chorar as pitanga. Dizer que eles estavam de coração partido, porque alguns dos fãs antigos não estavam felizes com esse Kickstarter novo. E eu explico. Originalmente, eles tinham dito que o próximo Kickstarter seria para adicionar conteúdo novo. Ao invés, eles estão relançando o jogo com miniaturas. O que é, repito, algo que os fãs originais estão falando assim. Ah, cara, isso é desnecessário. E então, os fãs hardcore, que gostaram muito do jogo, e que não ligam pra miniaturas, eles ficaram decepcionados. Aí, né, o pessoal da empresa escreveu que eles estavam tristes, blá blá blá, como a empresa estava pra falir, e que eles precisavam disso. Sei lá, acho que não pega bem a empresa vir de cabecinha baixa pedindo arrego. Se eles não mostram confiança, então como é que a gente vai confiar? A boa notícia é que a produção tá na mão da Gray Fox, então é quase que uma garantia de que não vai dar merda. Mas se fosse só esses caras falando de novo, ó, a gente tá relançando agora com miniatura, e eles mesmos, sem ter a Gray Fox por trás, provavelmente ia falar, ó, um, 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 que não dá confiança. Mas como a Gray Fox tá por trás, então dá pra confiar. Veredito. Cara, é o seguinte, eu acho que ia ser bastante simples. Como a entrega é Brasil Friendly, os custos são muito mais baixos do que os Kickstarters normais. Então, ponto positivo. Como o jogo é um relançamento, então não há nada pra se esconder. Você pode encontrar vídeos e reviews sobre o jogo, etc. E como a empresa que assumiu é a Gray Fox, então não existem grandes riscos envolvidos para os colaboradores. Então não tem como ser diferente, cara. Joinha, positivo, gostou, assiste os vídeos, dá uma lidinha no manual, gostou, é sua praia. Mano, não tem por que não. E é isso aí, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fica aí aquele abraço pra vocês. Não esqueça de se inscrever, se não é inscrito. Dá o joinha aí pra gente, que ajuda bastante. Se você não der joinha, é Caipinto. E é isso aí, então, galera. Dá uma olhadinha na nossa página do Facebook. E logo, logo tá saindo tanto a gameplay, finalmente, né, do Maze Night. Claro que trampo pra editar aquela bosta. E o próximo episódio do Guia, que já tá preparado, assim, eu só preciso gravar, então. Então aquele abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.